Tu queres estar no ponto de comando, ponto de comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando Talk about zombies and about feelings, até ficas meio burro como o Mike Billings Ora, mais um ponto de comando, não é? E hoje vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos antes Vamos fazer um react, ponto de comando Está bem, meu chapéu Vamos lá então, o plano das festas é nós vermos aqui uma coisa que tu achas que é o discurso do ano, é isso? Ah, eu acho que é o discurso do século, porque é diferente de tudo o resto que ouvimos até agora Sabes uma coisa que eu gostava de matar aqui? Eu gostava de matar uma ideia que há de que o congresso de Davos é o controle do mundo São economistas chatos, a maior parte, está bem? Imagina uma coisa, toda a gente tem acesso a estas palestras, eu parti-me dizer isto enquanto elas estavam a ocorrer Toda a gente tem acesso no YouTube, é gratuito, vejam as palestras todas A única coisa que não tem acesso, e é por isso que a Malta gosta muito de falar É as conversas que existem entre políticos e empresários grandes, etc Que são, regra geral, sempre os mesmos, é verdade Mas é porque os que têm dinheiro, e isto é um negócio, isto não é institucional Isto é um negócio, esta conferência é um negócio que ganha com o patrocínio das empresas Portanto, temos que perceber isto, perceber o contexto e acabar um bocadinho com aquelas teorias da conspiração Essa é a minha opinião, não sei se és uma opinião diferente da minha Eu não sou grande fato de teorias de conspiração Eu quando olho para o mundo e entrei-as no mundo, eu vejo sempre muitos intervenientes Em conflito, em... é uma máquina a funcionar Eu acredito mais nisso Eu sou sério, mas eu não sei Enfim Muito bem, vamos avançar então Vamos, vamos então fazer um reactzinho Quando quiseres interromper, avisa Muito bem Muito obrigado Hoje estou aqui para dizer-lhes que o Occidente está em perigo Está em perigo porque aqueles que supostamente devem defender os valores do Occidente Se encontram cooptados por uma visão do mundo que inexorablemente conduce ao socialismo E, consequência, à pobreza Lamentablemente... Para lá, para lá, só para dizer aqui uma coisa Tu concordas? Eu acho que ele começa num tema... Num tema não, num tom alarmista Sim O que ele está... Tu sentias a barba? Eu acho que ele tem uma visão que é o seguinte Ele acredita que o mundo esqueceu-se do que é que é o socialismo e o comunismo E tem-se assistido a isso A mais socialismo, mais regulação, menos livre, com economia livre À medida que os anos vão passando E acho que a Argentina, nesse ponto, está mais adiantado E, basicamente, essa visão... A tese dele é que mais socialismo produz mais pobreza A verdade é que foi sempre assim que aconteceu Ou seja, ele está a olhar para o mundo da experimentação Alguém tem que nos mostrar que mais socialismo produz mais prosperidade Porque isso nunca aconteceu Percebemos? Então, de certa forma, eu acho que ele aqui tem razão Vamos lá Estás a ver? Nas últimas décadas Repara a ideia Motivado pela ideia de quereres ajudar o próximo Trazes o socialismo Esta é a ideia E o socialismo é trazer pobreza Mas essa é a motivação Ou seja, outros podem ter interesses menos nobres Vamos dizer assim Porque é verdade Imagina, imagina Eu não acredito Desculpa, mas eu vou contrariar o Millet A dizer que o desejo pelo socialismo É com base na benevolência Não, não é É com base em interesses próprios Que as pessoas acham que vão conseguir utilizar E por isso é que implementam Eu acho que não É vendido como benevolência É vendido como benevolência Eu acho que muita gente A maior parte das pessoas que botam no socialismo Perde com o socialismo Mas acreditam que é para o bem comum Percebes? Ah, sim, sim, sim Eu acho que é isso que ele está a dizer Mas que institui Eu acredito nisto Acredito que há muita gente que diz assim Ok, vamos viver com menos capacidade económica Vou ter que pagar mais impostos E trabalhar mais para os outros Mas vai ser melhor Esta é a ideia do socialismo Que toda a gente vai ficar melhor Que a sociedade no geral vai ficar melhor Só que a tese do Millet E ele até agora Sempre foi assim que aconteceu A sociedade como um todo Começa a viver pior É o que acontece Ok, eu vou usar aqui a game theory Deixa Para explicar isto O que eu acho Tens essa opinião Eu tenho a opinião De que as pessoas votam no socialismo Porque acham que vão ser ajudadas Porque as pessoas acham que são Uma parte da população Acredito que haja também E eu acho que é A teoria dos Jair Ou seja, estás a dizer Que as pessoas tentam maximizar Comprar votos, não é? Claro Mas eu acho que ele aqui Está no All Economic Forum Não está a falar para o povo Ele está a falar para os líderes Então o que ele está a dizer Se tu és líder Tu botas no socialismo Por duas coisas Ou porque acreditas Que vai ser o mundo melhor Pela benevolência Ou oferta Tu vives bem Tens bem de qualidade de vida Então queres o socialismo Porque acreditas que vai ajudar Os mais pobres E uma parte da população Da elite É o que lhes dá O seu substrato Não é? Ou seja, um político É mais poderoso Quanto mais socialismo houver Estás a perceber? Percebes o esquema Portanto, isto é o que ele está a dizer Deixa eu continuar Os principais líderes Del mundo occidental Vês? Líderes? Está a falar de líderes Han abandonado o modelo De liberdade Por distintas versões De o que chamamos Colectivismo Pronto, colectivismo É muito importante Porque colectivismo É esta ideia De que Meu, é o coletivo Que produz o bem-estar Não é? Mas São as sociedades individualistas Que produzem o máximo Do bem-estar Até hoje O coletivismo nunca funcionou Por razões Que podem ser muitas Meu, depois há muitas Teses económicas Mas em termos práticos Nunca funcionou Há uma degeneração Sempre da qualidade de vida E do bem-estar No coletivismo Coletivismo será Meu, diferentes níveis É um espectro Como eu digo O socialismo tem um espectro O comunismo É um ponto mais evoluído Mas ainda há coisas Ainda mais evoluídas Que o comunismo Ou seja Em termos de coletivismo Curiosamente Os Estados Unidos Começa com o sistema Coletivista Quando vieram os primeiros Colónios para a América E então Como é que fizeram Chegaram Instalaram-se É de onde bem Aquela cena Do dia das graças Aqui nos Estados Unidos Bem destes primeiros Colónios que chegaram Fizeram 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 tipo Um sítio para guardar Os bens As suas casas E então Toda a gente Tudo que se produzia Produzia-se E metia-se Na cena geral E depois era dividido De forma igual Por todos E então Há muitas coisas Engraçadas Como as pessoas Ficavam muito doentes Para ir para trabalhar Não é? As pessoas À segunda-feira À segunda-feira Como nós falamos No último podcast As pessoas não queriam Que fosse trabalhar Os filhos Que eram muito novos E então Passou-se muita fome Durante os primeiros Dois anos E abandonou-se O coletivismo E começou-se a trabalhar Com o individualismo E foi aí que nasceu Os Estados Unidos Percebes? Ou seja Engraçado, não é? Isso Eu até acho Que tu consegues Ver isso Ver isso bem Porque as primeiras As primeiras civilizações Que foram construídas Também começaram assim E depois tiveram que ser alteradas Não é para criar riqueza Sim, uma família funciona assim Se tu pensares Claro E há uma tese Muito interessante Que diz Se a minha esposa não trabalhar Trabalhas tu Se a minha esposa não trabalhar Está tudo bem Tu trabalhas para os teus filhos Eu trato o assunto Tu és capaz de trabalhar Para os teus pais Eu trato o assunto É capaz de trabalhar Para os teus irmãos Mas a questão é O que se observa É que quanto mais Se afasta do núcleo familiar O coletivismo Produz Mais corrupção E menos Ou seja Há uma tese muito engraçada Não sei quem diz agora Mas diz assim Nós devemos ser Super socialistas em casa E à medida que vai ficando maior Devemos ser cada vez mais individualistas Para produzir valor Não é? É um Agora Ter a ideia De que uma família Por exemplo em Portugal De 10 milhões de pessoas Vai funcionar Não tem funcionado E tem-se assistido Quando digo Não tem funcionado É assim Cuba tem quantas pessoas Desculpa lá Cuba tem quantas pessoas Cuba não tem muita gente Pois não Eu não sei Mas não devem ser mais Que sei lá 5 milhões Não devem ser mais Ouve aí Ouve E como é que uma Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver É só pobreza lá Miséria do caralho É isso que eu estou a dizer Não é? Imagina Se o comunismo fosse para funcionar Em algum lado Se o comunismo fosse para funcionar Em algum lado Era em Cuba Porque aquilo é fácil São poucos Sim Ou seja E depois vão dizer Ah é por causa de Não É assim Dos embargos Dos embargos Quando os embargos É só dos Estados Unidos Nem dos outros países É que a Cuba faz negócio Com os outros países todos Sabes o que eu quero dizer? Tem que trazer médicos para cá E os Estados Unidos É a maior parte do dinheiro Que entra em Cuba Vem da América É incrível Por causa das remessas Dos imigrantes Para a família É bom Olha Ainda são bastantes Por acaso São 11 milhões de habitantes 11 milhões Também de Portugal Miséria Miséria Mas olha Lá a saúde é que é boa Se quiserem ir lá para a saúde Certo Mas continuando É rirmos um bocado da miséria Por isso temos que ter um bocado de desculpa Nós estamos aqui para dizer-lhes Que os experimentos colectivistas Nunca são a solução Aos problemas que aquejam Aos cidadãos do mundo Sino que por o contrário São a sua causa Créam-me Ninguém é melhor que nós Os argentinos Para dar-te testemunhos Destas duas questões Isto é verdade Isto por acaso Eu estive lá E estive quase em reunião 12 horas por dia E vou-te dizer Amém É mesmo esta impressão A Argentina É o exemplo Perfeito Para esta situação Como é que um país tão rico Não consegue ter Ser rico E tem sorte E tem sorte Allá por o ano 1860 Em 35 anos Nos convertimos Em a primeira potência mundial Mientras que Quando abrançamos O colectivismo Ao longo dos últimos 100 anos Vimos como Nuestros cidadãos Começaram a empobrecerse Sistemáticamente Até caer Em o posto Número 140 do mundo 140 É um bocado assustador Não é? Há 160 países 170 Não sei O primeiro para 140 O primeiro O primeiro Podem concordar ou não Mas dos primeiros Sem dúvida alguma Para a posição 140 Há uma coisa engraçada Que eu quero dizer aqui Repara que os últimos 100 anos Foi os anos de mais Melhoria de qualidade de vida Do mundo Por causa do fenómeno Combustíveis fósseis Que fez com que o mundo Se exponencializasse E tivéssemos uma melhoria De qualidade de vida Estamos a falar de plásticos Estamos a falar de Energia Aviões Comboios Tudo a evoluir A uma velocidade Fim do mundo Antibióticos Ou seja Tudo a custa Da energia E mesmo assim O país foi degenerando Vamos viver agora Uma realidade Que se não inventarmos Uma produção de energia Rápida Nós vamos assistir Aos sistemas Coletivistas Degenerar Muito mais rápido Ok? Vai ser uma Degeneração muito mais rápida Do que Porque é assim É como se estivesse A descer um rio Descer um rio Mesmo que estejas A pôr alguma coisa A travar-te É fácil Não é? Meu Deixe-me mais devagar Não é? Agora Se estivesse a subir o rio E depois alguma coisa A travar-te Tu não consegues subir nada É sempre para trás Ou seja É um bocado Para termos a percepção De como é que os últimos 100 anos foram diferentes Repara que A partir dos anos 2000 Os sítios mais socialistas Não conseguem crescer Portugal Espanha Grécia Itália França Quase que não há crescimento Se reparas É absurdo Se descontas a inflação Eu acho que andamos para trás Mas continuando Mas antes de poder dar esta discussão Se é importante que primeiro Viéramos os dados Que sustentam porque O capitalismo de livre empresa Não só é um sistema possível Para terminar com a pobreza do mundo Sino que é o único sistema Moralmente deseável Para lográ-lo Atenção Ele não está a dizer Que nós não utilizamos o sistema Sem dúvida E está aprovado Ou seja Ele não está Não, tu achas que é moralmente Moralmente É moralmente Porque no fim Produz o bem comum Se tu começares com o individualismo E acabares com toda a gente melhor Qual é o problema do individualismo? Percebes o que eu creio? Se começares com a família E acabares com toda a gente melhor Qual é o problema com a família? O problema é que Começas com uma ideia E no fim toda a gente acaba pior Que é o que ele estava a dizer no princípio Agora ao contrário O contraditório seria Por exemplo Como é que tu constróis Constróis estradas E as estradas Vamos Estradas é de uma tecnologia Que a gente já conhece Mas as próximas estradas As infraestruturas para Se os estados não intervirem E não for E não houver este senso de coletivismo Bom Eu acho que é assim Há áreas Que definitivamente Tem que haver Intervenção estatal Segurança Exército Oh meu Defesa Não é Até grandes infraestruturas Mas uma coisa é dizer Se eu vou fazer a grande infraestrutura Eu vou gerir lá Outra coisa é dizer Eu vou organizar os recursos na sociedade Para construí-la São coisas diferentes Há muitas formas diferentes De fazer as coisas E o que ele está a dizer E o que ele está a dizer aqui É que Nós Foi o capitalismo Que nos tirou daqui Nós não vivemos Num momento de socialismo Incrível Ele está a dizer É que Nos últimos anos Nas últimas décadas Temos que ir Temos indo lentamente Degenerando E mais socialismo É o que ele está a dizer Estás a perceber? E o medo E para nós voltarmos para trás Exatamente E o medo é que Essa degeneração Fica de vez mais intensa E que aconteça No resto do mundo O que está a acontecer na Argentina Percebes? Esta é a tese Boa Se consideramos a história Do progresso econômico Podemos ver como Desde o ano 0 Até o ano 1800 Aproximadamente O PBI per capita Del mundo Praticamente Se mantuvo constante Durante todo o período De referência Isto é muito importante Que isto é um fenómeno Que tem a ver com energia A energia é tudo A energia é que faz explosão Há duas formas De melhorar uma economia Ou produzir mais valor Que é Ou produzir mais energia Ou és mais eficiente No consumo de energia Mas é sempre energia Dinheiro é energia Tudo é energia Esta mesa é energia Este computador é energia Eu sou energia Tudo é energia Percebes? Eu não quis interromper Só para mostrar o quadro Se eu não miro um gráfico Do crescimento econômico Ao longo da história Da humanidade Ou seja 1800 é o carvão 1900 é o petróleo E outras tecnologias Que fomos evoluindo E continuámos hoje Refém do petróleo Porque o petróleo É tipo ouro, não é? Uno estaria vendo Um gráfico Com a forma De um palo de hockey É O estilo do hockey É o gráfico exponencial Que faz assim E depois Começa logo É assim Se formos ver o gráfico Do PIB Per cápita mundial Não é? Uma função exponencial Que se mantuvo constante Durante o 90% do tempo E se dispara exponencialmente A partir do século XIX A única excepção A esta história De estancamento Se deu A finales do século XV Com o descobrimento De América Mas salvando esta excepção Porquê? Porque na América Conseguiste Com o descobrimento Da América Não é? Conseguiste ter acesso A mais produção económica Por causa da Utilização das terras E das exportações Para a Europa Não é? Mais uma vez Energia Onde é que tem energia? Campos Campos apanham o sol A energia do sol Está a saber? Ao longo de todo o período Entre o ano 0 E o ano 1800 O PIB per cápita A nível global Se mantuvo estancado Ou seja Apesar do mundo Estar a crescer O PIB per cápita Não aumentava Porquê? Porque também Estávamos a aumentar A população do mundo E aumentando devagarinho Não é? Eu acho que aumentou Também pouco Não é assim Grande diferença Agora bem Não só que o capitalismo Generou uma explosão De riqueza Desde o momento Que se adopta Como sistema econômico Sino que Se um analiza Os dados O que se observa É que o crescimento Se vem acelerando Ao longo de todo o período Durante todo o período Ou seja Esta tese é interessante Apesar de eu não concordar Porque Ele diz que é o sistema Capitalismo Que produziu todo este valor E é indiscutível Que o capitalismo Produz muito mais valor Mas mesmo em sociedades Que não sejam capitalistas Tu com a revolução energética Consegues produzir mais valor Para a sociedade Agora Observa como é que se vive Na Coreia do Norte E observa como se vive Na Coreia do Sul A diferença é absolutamente Astronómica Ou seja Não dá para explicar Um dia vamos fazer um podcast Uma coisa a falar Sobre a minha viagem A Coreia do Norte Incrível É, parece-me incrível Mas De certa forma Se eu olhar para estes dois países Eu diria que ele tem razão Sem capitalismo Mesmo com energia Não dá para evoluir muito Não é? Não seria uma evolução Nem nada que se parecesse Com o que nós tivemos Compreendiu entre lá O PIB da Rússia O PIB da Rússia Será o per capita O PIB da Rússia É igual Desde Não passou ainda Vou chegar a valores de 2008 Que foi o pico Antes de Antes de vir tudo por aí abaixo Não é? A crise mundial Estás a falar do PIB total Quando? Em que data? Da Rússia Sim, deixa eu ver o per capita Deixa eu ver o per capita Depois as cidades são muito difíceis de analisar E Não é fácil Sabes? Nós estamos a falar sempre de números Não é? Pois é, pois é Segue Este número é importante 0.02% Sabes porquê que este número é importante 0.02%? Porquê? Porque é justamente A produção agrícola A capacidade de crescimento Da produção agrícola Que liberta A quantidade de energia Que liberta Com a tecnologia Que usávamos durante este tempo todo Ou seja, com 0.02% Ou seja, tu metes Uma caloria de energia no campo E tiras 1.002% É incrível Não, tiras 0.02% Tiras 1.2% Não é? Em termos Se metes 100 Tiras mais 0.2% O que é produção agrícola Tem a ver com a energia 0.2% E com essa quantidade de energia O que é que nós conseguimos fazer? Fizemos castelos Fizemos barcos Fizemos coisas deste tipo Fizemos Não, evoluímos Mas sem crescimento económico Não é fácil Sem energia Digamos assim A partir do século XIX Com a revolução industrial A taxa de crescimento Passa ao 0.66% Exato A revolução industrial Com a evolução do carvão E, não é? E transporte de mercadorias É uma revolução Que produz logo Aumenta o crescimento Lá está A consumo energético A esse ritmo Para duplicar O PBI per cápita Se necessitariam Crecer Durante 107 anos Agora bem Se absorvamos O período Entre 1900 E 1950 Isto é o petróleo aqui Ok A taxa de crescimento Se acelera Al 1,36% anual Já não necessitamos 107 anos Para duplicar O PBI per cápita Sino 66 Se tomamos Se tomamos O período Compreendido Entre 1950 E o ano 2000 Vemos que A taxa de crescimento Foi de 2,1% Anual Lo que derivaría En que Solo 33 anos Podríamos duplicar O PBI per cápita Del mundo Esta tendência Lejos de detenerse Se mantiene Viva aún hoy Se tomamos O período Entre o ano 2000 E 2023 A taxa de crescimento Volviu a ser Dois por cento anual Antes de passarmos Aqui um ponto Que é Então mas imagina Se cada vez Produzimos mais Tudo nasce na energia Atenção Esqueças Certo Mas imagina Se calhar Vamos consumir Vamos consumir Todos os recursos Do planeta Não O Sol não é o planeta Certo Mas imagina Isso é o que Algumas pessoas dizem O argumento aqui é O vento não é recursos Do planeta Este consumo Este consumo É insustentável Não Eu acho que Não é Eu acho que Isso é tudo Uma ilusão Nós vamos ter Problemas de pessoas Repara Se tu inventaste A menos ou mais A menos ou mais Vamos ter menos pessoas Vamos ter muito menos pessoas Repara A Índia já tem Uma taxa demográfica De crescimento Que já não dá Para manter a Índia Já está em 2.05 Ou seja A Índia Estás a perceber? Não Nós vamos ter Falta de pessoas Em 50 anos Também se calhar Não vamos precisar De elas Também te digo isso Por causa da O AI Pode ser Agora seria lindo Quanto mais pessoas Estiveste Tiveste 7 trilhões de pessoas Vão nascer Beethoven Todos os anos Meu Sabe o que eu quero dizer? É lindo Eu concordo com o senhor Nós devíamos é Nos multiplicar Pelo universo todo Agora Para te multiplicar Pelo universo Tu precisas de Recursos Estás a ver? Precisas de Energia E energia Repara que Estatisticamente Repara nisto Estatisticamente O dobro das pessoas Vai dar o dobro dos Beethoven O dobro dos Mozart O dobro dos Einstein Exatamente O dobro de não sei o que Agora imagina se tivés mil vezes mais pessoas Tens o mil vezes mais Mike Billions Com uma coisa Porque eu pensei muito sobre isto hoje Por acaso É isso Mike Billions Tens muito mais Mike Billions Cinco estrelas E com uma agravante Agravante positiva nesse sentido Eu protejo esse ponto de vista também Que é É que Todos nós Beneficiámos Do conhecimento Do Stephen Hawking Beneficiou toda a população Praticamente Através do capitalismo Etc Todos nós Beneficiámos do Mozart Todos nós Beneficiámos do Einstein Todos nós Beneficiámos Desses gênios Ou seja Dois gênios Dão o dobro dos resultados Para Seja qual for as pessoas Exato Por isso é que nós Devíamos ter Era mais pessoas E devíamos Era arranjar formas De conseguir tirar mais Do nosso planeta E depois até ter Uma visão interplanetária Porque a nossa probabilidade De extinção É muito rápida Ok? Basta cair aqui Um meteorito Ou um superbulcão E vamos para os porcos Calma Musk Calma Musk Parece o Musk a falar Pode acontecer Houve alguns momentos Na história do mundo Sem dúvida Por exemplo ali Depois da idade Do cobre Em que foi tudo Que os porcos Foi tudo Que os porcos É verdade E ninguém sabe bem porquê Ninguém sabe bem porquê Ninguém sabe bem porquê Portanto Há aqui alguns fenómenos Que podem acontecer Uma coisa que eu ingresso Até desaprendemos Desaprendemos a escrita Ah, desaprendemos Perdeu-se muita coisa Desaprendemos muita coisa Mas deixa-me só Só pegar nesse ponto Estavas a pegar num ponto Que eu acho Que eu acho que é importante Ok Então o dobro do gênio Chega a muito mais gente Portanto nós temos que ser Sem dúvida mais Ah, então e mais recursos Imagina Um meteorito é capaz De resolver os nossos problemas Todos em termos de recursos Se calhar Mesmo que a gente sejamos Três triunhas pessoas Sabe a vista da quantidade De energia que há no sol Fosca-se É isso É preciso é ir buscá-la É preciso é conseguir buscá-la E com isso é que É uma tecnologia e evolução Ou seja É estar sempre à frente Os dois gênios a mais Exatamente Ele por exemplo fala aqui Que houve uma aceleração De 3% Nos últimos 20 anos E repara No mundo ocidental Já não notas isto Nos Estados Unidos notas Mas na Europa não Na Europa Nos últimos 20 anos Não há crescimento Praticamente A estagnação do PIB A estagnação A estagnação do PIB Isso já te mostra um bocado Mas no resto do mundo cresceu Tu vais comparar Por exemplo Como é que se vive Na Indonésia há 20 anos E como é que se vive agora E é completamente diferente Não é? E quase todo o mundo A Europa não Está congelada E é isso que vai proteger Os problemas da Europa Poderíamos duplicar Nuestro PBI per cápita No mundo Em tão solo 23 anos Ora bem Quando se estuda O PBI per cápita Desde o ano 1800 Ao dia de hoje O que se observa É que depois Da revolução industrial O PBI per cápita mundial Se multiplicou Por mais de 15 vezes Generando uma explosão De riqueza Que sacou De la pobreza Al 90% De la población mundial Repara E Karl Marx Era contra esta revolução industrial Percebe o esquema A forma como ela estava organizada Foi este início Que nos trouxe aqui Foi Toda a gente vivia na miséria E mesmo quem estava nas indústrias Vivia na miséria Se calhar um bocadinho melhor Porque Senão não iam para a indústria Não é? A questão é À medida que o tempo foi avançando Nós conseguimos retirar Milhões e milhões E milhões de pessoas Reparem nisso Que cerca de 95% Da população mundial Não se esqueci Que para o ano 1800 Cerca do 95% Da população mundial Vivia na pobreza Mais extrema Vivia em 95% De pobreza extrema Que é o que Karl Marx dizia Que é Ele tinha um dinheiro Para comer Tinha um dinheiro Para beber num barraco E para ter uma peça de roupa É verdade Ele dizia que nos campos Ainda existem Multidões De pessoas Portanto isto Nunca vai acabar Esta era a tese De Karl Marx Ou seja Nunca vai acabar Vocês vão produzir mais Mas vai sempre beber Mais empregados E os ordenados Nunca vão subir Isto era a tese dele Passados 150 anos Nós retirámos 95% Da população mundial Da pobreza Usando justamente A técnica Que ele diz Que não ia funcionar E os países Que usaram a técnica Que ele diz Que ia funcionar Todos se equilipsaram E todos produziram Pobrezas extremas E ainda existem Alguns países Nesse nível Como é que no mundo De tanta prosperidade Ainda existem pessoas A defender o comunismo Depois de ter falhado Tantas vezes Porquê? Lá está Porque o comunismo O socialismo É uma ideia bonita E parece que funciona Mas temos que ser pragmáticos E perceber que não funciona Não é? É isso mesmo Continuando Os últimos 20 anos Foram os 20 anos Mais incríveis De sempre Da humanidade Em termos de retirar Pessoas da pobreza De formação E para mim Os próximos 20 Ainda vão ser mais incríveis Não para a Europa Mas para o mundo Bom Por causa do AI Porque a vantagem Da Europa no mundo Era a inteligência Ok? O AI Vem eliminar Muito esta necessidade Da inteligência Tu repara Tu vais ter um gajo Em África Que vai conseguir Produzir design Qualidade de escrita E vídeo Com uma qualidade Que não precisa De nenhum europeu Nem nenhum americano Ou seja O mundo agora O pessoal Nós vamos ter Uma concorrência global Em termos de utilização Da inteligência Antes não Antes a Europa Tinha a inteligência Ou seja Isto pode mudar Mesmo muito Pode mudar tanto Que a mim só me apetece Sentar e ficar a ver O que acontece Meu Nem vale a pena trabalhar É o que eu acho E tu já vês isso Mas repara Repara Tu já vês isso No SP500 Em que tu tiveste ali Sete empresas A ver com o AI Só são essas sete É isso O resto do S&P Este ano ganhou zero Zero É isso É isso É incrível Já estás a ver isso O número caiu Al 5% para o ano 2020 Previo à pandemia A conclusão é obvia Deixo de ser a causa De nossos problemas O capitalismo De livre empresa Como sistema econômico É a única herramienta Que temos Para terminar Com o hambre A pobreza E a indigencia Fogo movido Está atrasado O teu também Está a dar as letras Atrasadas em relação Ao áudio ou não? Eu não Eu não O meu está mal Pronto Ele defende a ideia De que baseado nos factos O capitalismo É o método de produção Mais potente do mundo Que tira as pessoas Da pobreza Sim Não cabe dúvida De que o capitalismo De livre mercado É superior Em termos produtivos La doxa de esquerda Atacado ao capitalismo Por suas questões De moralidade Por ser Según eles Dizem Dos detractores Esse incursos Repara Dizem que é injusto O método de produção capitalista Repara O método de produção capitalista É objetivo É números A palavra injusto É subjetivo É ideológica Estás a perceber a ferramenta Estamos aqui no minuto Imagina Vamos aproveitar aqui Vamos aproveitar aqui Para explicar uma coisa Que tu explicas muito bem Espera 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 Vamos aproveitar aqui Para explicar uma coisa Que tu explicas muito bem Diz Que é Há uma discrepância Se calhar cada vez maior Entre os mais ricos E os mais pobres A verdade é que os mais pobres Vivem melhor Do que viviam Há uns anos atrás Estamos farsos de falar Sobre isto E etc Mas os mais ricos Que a sociedade diz Há os mais ricos Os mais ricos têm tudo investido Praticamente Na própria sociedade E a contribuir com valor Para a sociedade É, mas repara Chegas ao meu Não, não é isso que eu quero Que tu expliques Não, não é isso que eu quero Que tu expliques É isso que eu vou dizer É isso que eu vou dizer Agora Eu quero que tu comentes A seguinte frase Que é Os ricos não geram inflação Sim, nós já falámos sobre isto Quer dizer É assim Eu se ficar o dobro mais rico Vou gastar o dinheiro em que há Olha-me lá Não é? Já Eu se ficar 10 vezes mais rico Vou gastar o dinheiro em que há Não há mais nada de dinheiro Para gastar Vou comprar casas Que nem as posso utilizar Porque não tenho tempo Para ir para lá Vou comprar Não faz sentido nenhum Ou seja E é isso que o pessoal não percebe O pessoal diz Os mais poderosos Os mais ricos Os mais ricos Depois interessam-se É por mudar o mundo Não é? Isso é que se interessam Não é com o objetivo De ficar mais ricos Porque chegas a um ponto E não é preciso ser muito rico Para chegar a um ponto Onde já não precisas de mais dinheiro Essa é a realidade É verdade É verdade Até porque Tu vês isso nas sociedades Que as sociedades que poluem mais São sociedades mais pobres Porque só quando Os seres humanos em média Atinjam um certo grau de riqueza É que se começam a preocupar com o ambiente Logicamente Sem dúvida Agora Vamos continuar a ver A ver se consigo Estas letras ficam bem Não sei se Estou a ter que Ou seja A tese aqui é que O pessoal diz Que o capitalismo não funciona Porque diz que é injusto Que é uma cena ideológica Não é? Dizem que o capitalismo é malo Porque é individualista Repara Dizem que é mau Porque é individualista Isto é muito importante Porque dizem O individualismo em si é mau Repara Porquê que o individualismo é mau? E porquê que o coletivismo é bom? Isto nada disso é relevante O que é importante É o resultado final Isto é que é importante Agora É como dizer assim Ser um homem Ser homem branco É uma coisa má É a mesma coisa Ou seja Qual é a lógica? O importante é o resultado Ah Ser nazi é mau Ser nazi Não é ser nazi que é mau É as coisas que os nazis Fizeram É que faz com que ser nazi seja mau Portanto A palavra individualista Se produzir valor no fim Não é uma palavra má É uma palavra boa E então Toda a gente ficar mais rica Ou seja Menos pobre E tiver melhores condições de vida Exatamente Essa é a tese É isso que ele quer desmontar E que o coletivismo é bom Porque é altruista Vês? O coletivismo é altruista Com o próximo Com o próximo Com o próximo Ou seja O próximo está sempre Afastado Ou seja O que ele está a dizer é que No coletivismo funciona sempre Porque é Não isto é para ajudar O coisa Mas depois quem ajuda Quem fica bem São sempre as elites Estás a perceber? Claro Que é o que se passa em Portugal O melhor sítio do mundo Para ser rico é Portugal Não sei se é o melhor Mas é um dos melhores Não é fácil Ficares pobre Depois de ser rico em Portugal Não deves encontrar muitos sítios Tanto é que Mesmo as famílias portuguesas São ricas há quanto tempo? Não é? Há quantas gerações? Há quantas gerações? E porquê que não muda? Imagina Imagina Pega-nos mel Pega-nos mel Não é? Pega-nos mel Os mel vêm do Alfredo da Silva O Alfredo da Silva Estamos a falar quase dois séculos atrás Não é? Sim Ou seja Não existe ninguém Com possibilidade de competir Porquê? Porque o socialismo impede A evolução da concorrência E isso reforça o socialismo Que é Só os ricos é que ficam mais ricos Porque já se nasce rico Ou não se pode ficar rico De maneira nenhuma Exatamente Mas continuas a usar o coletivismo Para produzir o mesmo efeito final Que é os ricos continuarem Cada vez mais ricos Ou seja É o que ele está a tentar explicar aqui Mas o pessoal nunca vai compreender esta merda Porque isto Porque ainda não está no coração das pessoas É como se fosse Virado ao contrário É como tu disseres assim Meu Para emagrecer tenho que comer mais Como por exemplo diz assim Olha Para emagrecer tens que comer 3 em 3 horas E tu dizes Não é possível Se eu comer 3 em 3 horas vou engordar Mas funciona ao contrário Tu comes 3 em 3 horas e emagreces Estás a ver o contraditório? Não é? Sim Em consequência Olha Em consequência Lutam pela justiça social Isto é muito importante O que é que é isto de justiça social? Justiça social é o que tu achas Que é justiça social Percebes? Justiça social é o dizer Oh Milton Eu sei que tu trabalhas muito para te esforçar Oh meu Mas tens que me dar 90% do que tens Porque eu acho que aquelas pessoas precisam ficar com isso Não é? Ou tens que me dar 100% Porquê? Porque sim É o que eu acho É justiça social Estás a perceber? Estás a ver Quando metes um conceito ideológico O que é que eu posso fazer? Não é? O pessoal diz assim Ah tem que se cobrar impostos Claro que se tem Mas quanto? 10% ou 90%? Não é? Quando metes a palavra justiça social O que é que é justo? O justo é um conceito arbitrário Num objetivo Percebes? Eu acho que devíamos mudar de conceito Para uma coisa objetiva Do género O que é que vai fazer a população De facto Viver melhor Exato O que é o que é? São os números Exato Se eu baixar os impostos Em 20% em Portugal Se calhar Vou produzir mais riqueza E se calhar Até vou arrecadar mais impostos Estou dizendo se calhar Não estou a dizer Não é? Mas se calhar Há estudos que mostram nesse sentido E se calhar Devíamos experimentar algo assim Porque é objetivo E não porque é justo Ou injusto Ou seja o que for Exato Mas quando metes uma cena arbitrária A partir daí vale tudo Ele está a dizer que é uma ideia injusta Porque é violenta É injusta porque o Estado se financia através de impuestos E os impuestos se cobram de maneira coactiva Isto é muito importante Ninguém paga os impostos de forma voluntária Curiosamente Nos Estados Unidos Os impostos são mais baixos do que na Europa De forma geral E do que no resto do mundo até Estes países socialistas São os países que têm a carga tributária mais alta O que é que acontece? Acontece que nos Estados Unidos Os Estados Unidos Que representam apenas 5% da população Menos até Contribuem com 90% Da solidariedade do mundo Ou seja As pessoas que não têm muita riqueza Até dão o seu próprio dinheiro Os seus próprios recursos Para fazer coisas pelo mundo E não é coercivo aí Não é obrigatório As pessoas fazem se o quiserem No caso daqui do O que ele está a dizer É que Não Isto do justiça social é violento Não é? Porque eu chego ali e digo Olha, temos que ser mais justos e social Oh Milton Mais 20% do que tu ganhas E do valor que tu produzes Bem para aqui Vamos imaginar Não, não, não Eu muito para a Lituânia Estás a perceber? Tu diz assim Oh meu, isto é violento demais Eu quero ir embora Estás a perceber? E então Começam a sair os melhores Não é? E começam a tirar bilhete E o que é que são os melhores Em termos produtivos Digo eu Quem produz mais Quem, não é? Nós não produzimos todos De forma igual Isso é mentira Estás a ver? E então O que acontece? O que acontece é que Então as sociedades Organizadas dessa forma Começam a perder Não é? Quantas pessoas Quantas pessoas Empreendedoras e formadas Já saíram da Argentina Não é? E os que estão lá Estão lá Para o Uruguai Para o Uruguai Porque o Uruguai foi esperto O Uruguai aproveitou-se E baixou os impostos Exato E é só atravessar o Rio É só atravessar o Rio Exatamente E pronto E acontece muito isto E o conceito da justiça social É o argumento A Irlanda A Irlanda não fez isso? Qual é que é o país que mais cresce? Não é a Irlanda? Cresceu muito A Irlanda fez justamente isso E o pessoal Pois é A Irlanda vai ser a primeira economia do mundo Em termos de per capita Quase de certeza absoluta Tirando micro ou micro Nações tipo Einstein ou coisa do género Não é? E como é que fez isso? Fazendo o contrário Do que toda a Europa fez O que é que a Europa quer agora? Uma política fiscal única O mundo Não é só a Europa É o mundo inteiro Ok Mas vai haver sempre muita concorrência Não há hipótese Porque o que o mundo quer É mais centralismo Estás a perceber? Repara Estamos a falar do imposto Sobre as empresas O imposto Que quem vai pagar Vão ser as pessoas Não vão ser as empresas Percebes? Que a vida fica mais cara Etc O pessoal que quer É impedir que as empresas Se movimentem Dos lados para os outros Não é? E repara Se as empresas pagarem menos impostos Elas são sempre meios de transação Meios intermédios Há duas pessoas Dois intervenentes Que podem beneficiar Das empresas pagarem menos impostos Ou três São os consumidores dos produtos São as pessoas que trabalham na empresa E são os donos das empresas De qualquer das maneiras Estes recursos vão voltar à economia Sobre a forma de consumo Não é? A única diferença é Tu queres arranjar o intermediário O Estado Ou investimento Consumo o investimento Ou investimento A única dúvida é assim Tu queres é ter a intervenção do Estado A dizer o que é que é certo fazer com o dinheiro Ou achas que os indivíduos Devem ser eles a escolher O que é certo fazer com o dinheiro E quando olho para o mundo O que eu vejo É quando tu pões menos intervenção Do Estado Do centralismo E deste conceito de justiça social Coletivismo E do coletivismo E do coletivismo Tu produces sociedades mais prósperas Isto é objetivo Não é o guru que está a dizer Isto é factual Estás a perceber? Factual E só não vê quem não quer Isso é muito importante Porque a liberdade está ligada Ao conceito de património Repara Milton Se tu amanhã Precisares de receber Dinheiro do Estado Para poder comer Qual é a quantidade De liberdade que tu tens? Zero Ok Se tu precisas De trabalhar todos os dias Para É escravatura É escravatura Se tu precisas Porque os escravos também eram assim Os escravos só comiam Se trabalhassem Exato E se tiveste que trabalhar E tiveste que trabalhar Todos os dias Para poder comer no mês seguinte Qual é a quantidade De liberdade que tu tens? Zero Praticamente zero Agora se tu tivés um campo Que é teu E que produz milho E que tu trabalhas Um bocadinho Não sei o que mais E podes acumular esse milho Quanta liberdade é que tu tens? Estás a ver como O património é importante? O património é a única coisa Que te impede de ser Escravo Não é? Quanto mais dinheiro tiveres Mais longe estás da escravatura Chegas a um momento Isto é um conceito muito bom Os ativos Os ativos são a única coisa Que nos podem permitir Não ser escravos Não ser escravos A única coisa É a prosperidade O país que tem menos escravos No mundo é os Estados Unidos Porque é o país mais próspero Do mundo Onde as pessoas podem dizer até Eu nem vou ficar a ser governado Por este Estado Vou mudar de país E nem preciso trabalhar Nesse país Estás a perceber a diferença? Ou seja Se tu tens de trabalhar para o dia seguinte Se tens de trabalhar para o mês seguinte Este é o teu nível de liberdade Podem ser 30 dias 15 dias 2 meses Não é? Mas as pessoas estão sempre Com uma tendência natural A oferecer a sua liberdade Pela ideia De segurança Que é uma ideia Que depois Como diz Acho que é o Winston Churchill Quando Tu ofereces Não é? Quando Quando trocas segurança Liberdade por segurança Não vais ficar com uma Nem com a outra Não é? É um bocado assim Eu penso que seja o Churchill Eu penso que seja o Churchill Mas seja uma adaptação Se calhar Dizem muitas vezes Que é o Churchill Se calhar não é É uma adaptação É uma adaptação De outra pessoa Que é Quem prefere segurança Em vez de liberdade Não merece nem uma coisa Nem outra Exato Uma coisa desse tipo Muito bem O que leva também É aquela coisa Eu fiz aqui umas contas rápidas E descobri que Eu não preciso De trabalhar mais na vida Para ser livre Tenho que morrer amanhã O pessoal diz isso Eu não preciso Tenho dinheiro até morrer Tenho que morrer amanhã Pronto E a questão é Quantos portugueses É que podem dizer Que podem ficar Um ano sem trabalhar Por exemplo E não depender Nem do Estado Quantos? Quantos? É a escravatura moderna E o nosso objetivo Deve ser Escaparmos desta escravatura Certo? E quando dizem Estes conceitos De justiça social Basicamente é dizer Olha vou tirar A tua parte Que te dava liberdade De forma coerciva Vou tirar Essa parte Da liberdade E vou entregar A quem eu quiser Como quiser Baseado nas ideias Que eu tenho Quando estou a falar Estas ideias Não é uma pessoa É quem ficar com o poder Quem ficar organizado O sistema Para lhe chamar assim Sem dúvida Repara aqui numa cena Se calhar até mais profunda Que é Tu quando trabalhas Por conta de outra E estás neste sistema Já estás tão habituado Àquilo Que é um bocadinho Acaba a coisa Como um elefante Que às vezes Quando é bebê É preso Eu acho que a maior parte Das pessoas gosta De ser escravo E é que eu mantenho Eu vou trazer aqui um caso Porque os escravos Na altura também gostavam Muitos deles Quase todos gostavam Cuidado com os cortes Cuidado com os cortes Cuidado com os cortes Não, não É verdade Nunca te esqueças Que um escravo tinha Shelter Roupa E comida Se ficasse doente Tinha comida E hoje é diferente? E hoje é diferente? Hoje é um bocado parecido De certa forma Mas repara Mas agora tens um sistema Que é O senhor acaba por ser O governo O Estado É isso É isso Imagina Desculpa lá Se eu trabalho para ter dinheiro E se é o governo Que emite o dinheiro A custos de doar Em grande parte É um modelo de escravatura Porque ele não custa nada Não, tu não trabalhas Para ter dinheiro Tu trabalhas para ter bens E serviços Não é? O dinheiro é uma cena intermediária O governo tem a capacidade É de manipular Todas estas variáveis E de te fazer Roubar-te o dinheiro Como quiser Tem as mais variadas formas Ou faz-te um imposto Ou faz-te inflação Que são ambos impostos Não é? O que é que eu queria dizer? Eu queria dizer aqui Uma coisa ainda Que é E repara Como este sistema Cria um medo Esse medo do elefante Não é? Que não consegue sair do sítio E esse medo perpetua-se Eu tive um amigo e ex-aluno Em que ele já faz Muito mais do negócio dele Do que fazia por conta de outra E finalmente despediu-se E nós demos uma festa De ela se ter despedido E ter saído Porque ele já estava a faturar Muito mais no part-time dele No negócio dele Do que estava a faturar Mas as pessoas têm medo Mas ele estava com medo Ele estava aterrorizado Eu vi nos olhos dele E o medo é a coisa mais importante As pessoas têm medo E por isso é que as pessoas Vão para o socialismo Porque o socialismo diz Entrega-me o teu medo E eu vou cuidar-te Só que depois no fim Como é que se diz em português Não precisas tomar estas decisões Não precisas correr o risco Do negócio próprio É a melhor palavra Medo para ler a casa Mas só para terminar Eu disse-lhe Mas olha, repara Tu tens ou não tens um ano Porque eu conheci ao bem Tens ou não tens um ano De vencimentos Das tuas despesas todas Adiantado Tens ou não tens de parte Porque ele tinha E eu assim Hum, tenho mais Mas reparem Eu como tendo mais Esse cara tem 2, 3 anos De despesas Tem 2, 3 anos de liberdade Continuava aterrorizar Porque a liberdade Também é uma coisa que aterroriza Quando vives tanto tempo Noutro estilo Aterroriza Eu acho que a liberdade A maior parte das pessoas Tem medo da liberdade O medo é o pior problema E uma coisa que eu vejo Na sociedade americana É que existe muito menos medo Estou a falar sincero Em termos de pré-cápita Existe medo Eu vou dizer uma experiência Que eu tive Foi incrível Eu estive na Indonésia Numas ilhas Ali no Este Da Da Tailândia Não era da Indonésia E Eu depois cheguei Uma ilha que chamava Koh Samui E depois foi uma ilha Que chamava Koh Tao E eu entrei na ilha De Koh Tao E disse assim Oh meu Isto é muito estranho Está aqui uma energia Diferente Eu sinto uma coisa Diferente nas pessoas Não consigo explicar Passa um dia Passa dois dias Passa três dias E eu digo Estava a comer E a falar com uma amiga Ai acho que já sei Eu acho que já sei O que é que se passa aqui Será que esta é a ilha da morte? E então fui à internet ver E era Koh Samui Era considerada a ilha da morte Onde tinham morrido turistas E o caraças Então o que é que eu pensei Eu pensei Não há medo aqui Esta é a diferença É que as pessoas estão nesta ilha Estão a cagar Ninguém tem medo Porque senão Tu não ias para uma ilha Chamada ilha da morte Se tivesses medo Não é? E então sentia-se Essa vibe energética E eu sinto Essa liberdade Essa liberdade Sentia-se essa liberdade De não ter medo Estás a perceber? E é uma coisa que eu sinto Por exemplo No sítio Na América Eu sinto menos medo Eu sinto muito mais Eu cuido de mim Eu cuido da minha cena O individualismo É uma cena forte Eu tenho um património Eu tenho Eu tenho armas Estás a perceber? Eu não preciso Não é este conceito De vir o governo Resolver problemas Há muitos sítios na América Que nem existe O conceito de governo Na cabeça Para mim Resolver os problemas Nem existe Nem existe O Kennedy tem uma frase Incrível O Kennedy tem uma frase Incrível Que acabou com isso O Kennedy até era uma pessoa Mais à esquerda Nos Estados Unidos Que seria muito à direita Aqui em Portugal Mas mais à esquerda Nos Estados Unidos Que é Está na hora De deixarem de pensar O que é que o Estado Pode fazer por vocês E pensarem o que é que Vocês podem fazer pelo Estado Exato E há Que é um remake Também daquela Outra fase Também Que é parecida Agora eu não me lembro Mas vamos continuar Portanto isto Ou seja O conceito de justiça social É assim Existe determinada Produção de valor Meu Vamos partir isto De forma diferente O problema É que o pessoal Não percebe Que este bolo Que existe Não é um bolo Que nasce aí Como um gano Nasce na Argentina É preciso Meu Na Argentina É preciso trabalho Estou a dar um exemplo Não é claro Que elas tinham Tantas vantagens Daquela infraestrutura toda De terrenos E o cara E sol E água E tudo Mas este bolo Não é dado É uma riqueza Que se vai generando É uma riqueza Que se vai E gera-se todos os anos Quando tu começas a dizer Ai o bolo vai ser Partido assim e assim Eu vou dar um exemplo Não é? Esta história Eu já contei várias vezes Vamos imaginar Que tu vais Às aulas E dizem assim Meu Tiras as notas E tu tiras um 20 E outro gajo Tira um 10 Outro gajo Tira um 15 E o pessoal diz Oh quem tirou 20 Vai dar dois pontinhos A quem tirou Menos de X Não é? Tu a próxima vez que fores O que é que tu vais fazer Milton? Vais estudar menos? Não é? Porque ai eu agora Basta-me estudar para 18 Não basta-me estudar para 20 Percebes? É uma nota assim Como? Então vai dizer que é uma nota assim Não vou a pena Mas é uma nota Não é? É uma nota Ou seja O conceito de Então tu tiras 18 E depois não E ele diz Agora 18 vamos tirar os 16 Ou pessoal 16 vamos tirar Vamos distribuir pelos outros E tu dizes assim Oh meu Ok eu agora só vou estudar para 16 Não vou estudar para 18 nem para 20 Não é? E então tu cada vez vais Os melhores e mais produtivos Cada vez vão produzindo menos Claro Que é o que acontece nos sistemas socialistas Não vão estudar Repara Tu me coletes 95% A partir de um ponto Vou dar a nota média Não é? Se eu sou professor e digo assim Vou dar a nota média Um teve 18 Outro teve 2 Toda a gente leva a 10 Tu tiras 10 O outro que tirou 18 A nota média dos próximos testes Vai passar a ser 6 5 4 2 Cada vez menos É boé fácil de compreender Tu quando começas a dizer às pessoas E as pessoas vão E há uma cena que é Tu tiras 5 Tiras 10 Tiras 20 Tiras 30 Tiras 40 Tiras 50 Tiras 60 Chega um ponto que o pessoal diz Vai para o caralho Eu não trabalho mais Esta é a frase Não trabalho Eu vou dizer uma coisa E eu A questão é assim A maior parte das pessoas Não tenho dúvida A maior parte das pessoas produtivas Chegam a um determinado ponto Em que elas vão dizer assim Eu não faço mais Não fazem Por que não estão Por que não estão para se cansar Por este conceito de Justiça social Que assim As pessoas estarem dispostas A contribuir Elas estão Agora Quando tu vês Os outros na sombra da bananeira E tu é que tens que andar ali A bolir E a esforçar-te A destruir a tua saúde E o teu esforço todo Não é? E a tua energia A tua cabeça E não sei o que mais Para serem os outros a sofrer Não é? Tu começas a dizer Se calhar não nasci para isto Não é? É um processo natural Ser humano É o que eu acho Tens que estar num nível Muito confortável Para poder dizer Não, eu vou continuar a contribuir Porque é o que ele está a dizer Que é As elites querem fazer isto Porque repara Por que as elites querem fazer isto? Pensa assim Tu tiras-me 50% Do meu dinheiro Sabes quanto é que O meu estilo de vida vai mudar? Zero Nada Tu tiras-me 80% Do meu dinheiro Sabes quanto é que O meu estilo de vida vai mudar? Nada Tu tiras-me 90% Do meu dinheiro O meu estilo de vida vai mudar Meu Eu para mim faço O que vocês quiserem Agora tu tiras 50% A uma pessoa de classe média Como é que muda o seu estilo de vida? Bastante Drasticamente Está dando-lhe um problema E repara Há outro problema Há outro problema Porque eu retiro-te 80% Do teu dinheiro E tu vais para um país Onde não retiro 80% Do teu dinheiro Exato E diga O meu é assim Eu não acho justo Vou embora E vais dar riqueza a esse país E vais dar riqueza a esse país E ainda por cima Vais produzir valor Noutro sítio Não é? Que foram as pessoas Que conseguiram gerar capital Acumulado Dizem Eu vou embora Eu digo-te uma coisa Eu sei de muita gente Em Portugal Que está indo embora Muita gente Não é gente Não estou a falar Gente de classe média Cuidado Estou a falar De dinheiro da pesada A dizer Eu vou embora Cuidado Imagina O meu par de meus amigos Faturam mais de um milhão de euros Já não estão em Portugal Exato E isso tem que acontecer tudo Mas aqui em Portugal É o exemplo E não é nada É uma coisa que está a acontecer Isto em todo lado Não está a acontecer só em Portugal Isto é uma questão De mundo ocidental Estás a perceber? Porque é o mercado a funcionar também É o mercado a funcionar Depois o mercado funciona neste sítio O que ele está a dizer E a crítica dele É que nós estamos a caminhar Num sítio Não é? E eu também concordo nisso Estamos a caminhar num sítio De produzir menos valor Não é? E a Europa está A passos largos a caminhar Isto é muito importante Que é uma crítica Que fazem sempre o pessoal Que é estatista E o pessoal Que é do mercado livre Que é Uma empresa tem uma vantagem Muito grande Que é E depois o pessoal Vai sempre pegar Em exemplos estúpidos Não sei o que mesmo De forma geral 99.9% das vezes Isto funciona assim Se uma empresa está a produzir Um bem Ou um nível de serviço Ou um custo Que a sociedade não quer Ela vai à falência E os recursos vão ser libertados Para serem utilizados Por outros sistemas Tu não Para outras empresas Para produzir Não é? Repara Uma empresa que está a produzir valor Meu Está a consumir Horas de funcionários Está a consumir Espaço Está a consumir energia Está a consumir um montão de coisas Se ela está a produzir alguma coisa Que as pessoas não querem Ou um preço que elas não querem Se ela fechar É uma coisa boa Porque aqueles recursos todos Vão ser todos libertos Para serem utilizados Por outras empresas Que funcionam Que funcionam Em princípio Quando tens por exemplo Empresas que são Subsidiadas Permanentemente À custa de impostos E de outras cenas Como é por exemplo O serviço público E essas merdas todas O que é que acontece? Acontece que nesse ponto O serviço pode ser uma merda Ninguém o queira Mas mesmo assim continua A consumir os recursos Ano após ano E não liberta nunca os recursos Também é um conceito Que nós chamamos De empresas zombi Que são aquelas empresas Que são alimentadas Pelos estados Como companhias aéreas Empresas de comboios Certo E repara Pensem só assim O socialismo não sei o quê Então pensem só assim Vocês preferem ser atendidos Pela próxima Que vocês entregam um produto No dia seguinte Ou preferem ser atendidos Num sítio qualquer das finanças Ou do IMT Ou de outro sítio qualquer Não é? É só pensar É só pensar Os exemplos estão objetivamente lá Sim, é bom Nós sabemos Se as empresas fossem todas Do Estado Como a Mariana Morta Aguaquer Certo? Era tudo uma merda Como é que seriam esses serviços? Como é que seriam esses serviços? Como é que seriam esses serviços? Porque tu não consegues Ter o mercado a funcionar A desligar o que não presta O conceito de melhoria econômica É As empresas que não prestam Falirem Como por exemplo A Farfetch Vai fechar Imagina Vai libertar Todos aqueles programadores Todos aqueles espaços Todas aquelas merdas Vão ser libertas Para poderem ser utilizados Por outras empresas Que vão produzir valor a sério Não é para faz isso Não é? Ceres o esquema Ou seja E se a prósia chegar ao dia De não produzir valor Fecha essa merda Para quê? Para quê? Não é? Para quê? O conceito de produção de valor É isto E por exemplo Nos Estados Unidos Existe muito isto Que é o que elimina O que elimina as riquezas Agora se tu tens muita Burocracia Por exemplo Para competir com Empresas que estão instaladas Em Portugal É tão difícil E como não há escada social E como não há E a economia não liberta Energia suficiente Quem já tem as asas instaladas Não deixa ninguém subir As pessoas que é lá Como por exemplo Faz com que vença a prósias Boa sorte Mas não tens a mínima hipótese Tens a mínima hipótese A menos que haja uma revolução tecnológica Que nós já estamos a tratar Do assunto também Mas Imagina Percebes? O que eu quero dizer é isto Agora tenta competir com Por exemplo Empresas estabelecidas De supermercados Não é? Tem que ser mesmo um monstro Muito grande Tem que ter energia Do outro lado Para estar ali Se calhar Operar com prejuízo E o caraças Durante muitos anos Ou seja O capital acaba Por estar organizado Sempre da mesma forma Nos Estados Unidos É tão volátil É tão fácil fazer Que há empresas Boa de grandes Que põem a falência Muito rápido E libertam os recursos Para outros subirem Então o dinheiro Está sempre a ir De uns para os outros Está aí para onde? Está aí para os melhores O que é que os melhores fazem? Vem de serviços Com mais qualidade Vou discordar de ti Porque aqui também Vai de uns para os outros Vai do avô para o pai Do pai para o filho Do filho para o grande Exato Exato É verdade Em Portugal é assim Não há Infelizmente não existe Uma economia Que permita Não é? Que existam muitos Mike Billings Não é? Está bem que o Mike Billings Nasce de 90% de exportação Não nasce de Portugal Não é? Não sei o que eu quero dizer Eu já disse isso A maior parte das pessoas Que eu conheço Os amigos que eu tenho Que faturam E não é muito Mas que são novos E que faturam Acima de um milhão de euros A maior parte Mas a maior parte Tipo 90% Eu conheço muitos É para fora É quase a única oportunidade Que tens Porque as coisas aqui Estão tomadas A economia não dá Continuando Se genera um produto De boa qualidade A um bom preço Atrativo Vai ir bem E vai produzir mais Exato De modo que o mercado É um processo de descobrimento No qual o capitalista Encontra sobre a marcha O rumo correto Exatamente O que é que eu digo sempre Follow the money Não é? Ou seja Eu olho para o meu negócio E digo assim Quanto lucro é que eu tive? Tive X Significa que o que eu estou a fazer Imagina que foi um bom lucro É bom? Significa que os clientes Querem mais Então vou produzir Vou investir Vou fazer mais Não tenho lucro O que é que quer dizer? Isso significa que eu sou uma merda Não estou a produzir O que os clientes querem Eu tenho que mudar Ou vou ter que fechar O lucro é o descobrimento Do mercado Do que é que as pessoas querem O lucro é o sinal Que te diz Se deves produzir mais Ou deves produzir menos O lucro é o indicador Mais importante Para teres uma economia a funcionar Quem odeia o lucro Odeia Bens e serviços De qualidade A um preço bom Estás a perceber? Por isso é que vai O que é que tu O que é que tu trazes Odeia a produtividade E a eficiência E a eficiência Odeia Diz-me o que é que tu vais importar Da Coreia do Norte Ou de Cuba O que é que importámos de Cuba? Ditadores iPhones Ditadores Não é? O que é? Médicos Médicos Recursos Médicos Que é o que Portugal também está a exportar É uma das coisas que Portugal está a exportar mais também É o que nós fazemos É uma economia de memenível Não é de memenível Estou a brincar A Cuba é uma coisa péssima Estou a brincar Eu acho que o pessoal percebe Eu acho que Portugal Graças a Deus Sempre foi um misto Entre socialismo E economia livre Não é? E o que está aqui a falar O que é que o Milley está a falar O Milley não está a falar do presente O Milley está a falar da tendência Pero se o Estado castiga o capitalista Por ter éxito E o bloquea neste processo de descobrimento Destruye seus incentivos E as consequências disso É que vai produzir menos E a torta será mais chica Generando perjuízo para o conjunto da sociedade Exato O que eu quero dizer é Que se não houver este processo de descobrimento Começas a pôr os recursos no sítio errado E então gera mais pobreza E o empobrecimento coletivo O coletivismo Ao inibir estes processos de descobrimento E ao dificultar a apropriação do descobrimento Ata ao empreendedor das mãos E lhe impossibilita Produzir melhores bienes E oferecer melhores serviços A um melhor preço Isto é muito importante Porque tu repara Tu só vês valor a sair da economia Quando? Quando são economias mais livres Não é? Toda a inovação vem de onde? Dos Estados Unidos praticamente Sabes o que eu quero dizer? Uhum Tem a ver com essas tendências De livre Repara, porque Imagina Porque é também Não só porque produz inovação Mas porque atrai inovadores também Logicamente Mas repara, por exemplo Em Portugal Estávamos a falar dos subsídios no outro dia Não é? Repara Se chega um gajo Sentado numa secretária Que nunca fez nada na vida E nunca produziu nada a sério Te diz Não Nós vamos investir nesta área É nesta área que vai ser o futuro Não é? As empresas Logicamente vão tentar também ver Pronto, é uma área subsidiada Será que eu vou fazer isto? Vamos tentar fazer isto também E podes estar a caminhar no sentido errado Porque está a ser subsidiado E então Tu estás a A A A produzir Uma espécie de Filtro Dumping Estamos a produzir dumping É dumping Filtro de informação O que é que se deve estar a produzir ou não O que é que as pessoas querem ou não Estás a perceber? Tu podes estar a produzir batatas Mas as pessoas querem legumes E tu vais dizer Ah Mas depois Eu não sei o que mais Nós viemos a fazer legumes Porque era melhor É melhor porque Porque tu dizes E depois sobram as batatas E depois sobram as batatas Porque ninguém come as batatas É como por exemplo Os carros elétricos são um exemplo O gajo da Toyota Tem razão Os carros elétricos são uma merda E vocês vão ver que é uma merda É uma questão de tempo Não é? O gajo da Toyota Tem razão E Acho que há um caso pior Hã? Eu acho que há um caso pior Eu acho que há um caso pior Mais gritante do que esses todos Que é a energia A energia sustentável Não usar a energia nuclear Por exemplo Que repara Que repara Nós estamos a usar Estamos a ser contra A eficiência Não é? Exato Pode ser válido Pode não ser válido Etc Mas o que é que nós vamos fazer? Estamos a fazer aquilo Que a Europa Tanto luta contra Que é dumping Porque estamos a vender Uma energia que custa muito A produzir Por um preço muito baixo Ou seja Estamos a vender em prejuízo E é claro Que produtores de petróleo Por exemplo Não gostam Não gostam Há consequências E há guerras E produzem menos E produzem menos E como toda a economia Vive de combustíveis fósseis Vai tudo com os porcos Que é o que vai acontecer Não é? E já assistimos naquele momento Do problema do gás E quando foi a guerra da Rússia O cará Estávamos dependendo daquele sistema Não A questão é Isto é tudo Eu preferia uma economia Que desse os chinês Que nos ensinasse Eu preferia uma economia Que as taxas de juros Não fossem reguladas Pelo Banco Central Que o juro flutuasse Mais próxima da realidade Mais próxima da realidade Tu preferias uma economia Mais próxima da realidade Mas isso não existe no mundo Mas isso é o que eu preferia Acho que produzia muito mais valor E essa é a tese do Millet Vamos continuar Certo E queres mais anos de recessão Porque tens o contraditório Não é? Que queres mais anos de recessão Porque isto tem funcionado Nós temos cada vez menos recessões A recessão é a correção Ou seja Eu acho que sim Eu acho que pode haver Por exemplo Uma recessão É como se tivesse Eu não acredito que vais ganhar alguma vez Acho que não vai haver votos nesse sentido Percebe? Porque as pessoas não querem sofrer Se limpas as empresas mais fracas E libertares os recursos Das empresas mais fracas Depois O mercado vai se ajustar E vai produzir Boé de bola Boé de rápido Mas há um período de sofrimento E as pessoas não querem Repara Mas há um período de sofrimento Concordas comigo Pode ser mais curto Mais bom Diz-me assim Tu já fizeste desporto? Já Como é que se fica mais forte Ou com mais músculo? Tem que haver Sofrimento Tens que mandar músculos abaixo Tem que haver músculos abaixo Tem que haver sofrimento Tens que destruir os músculos Para depois recuperar as mais fortes Certo É a mesma coisa É a mesma coisa Eu concordo contigo Mas são as pessoas que votam E isto são democracias Não é? E ninguém acorda de manhã E pensa assim Ai Deus quer que eu hoje sofra mais Em princípio Não é? Certo? Estadisticamente E as pessoas não querem passar Por esse sofrimento E em princípio Não será votado nada Nesse sentido A menos que a gente chega A um ponto de sofrimento Tão grande Causado pelo ecletidismo Que nos obriga a mudar O paradoxo por completo Exatamente Porque ninguém acorda de manhã E pensa assim Ah o que eu quero É ter uma recessão económica Claro E a verdade é que a gente Nós temos controlado as recessões E temos cada vez menos recessões E à custa disso Temos sido cada vez menos eficientes Isso Tendo em conta As inovações Que a gente tem tido A primeira Para mim a solução Seria ter líderes Ter aristocracia Do tipo que Ensinasse à população E disse Pessoal Para vivermos melhor Tem que ser assim É como tu Os pais fazem com os filhos Dizer aos filhos Oh tu não podes comer só açúcar Que vai-te fazer mal Tu não podes Ah mas eu gosto de açúcar E perdes os votos E perdes os votos Mas a questão é que Na aristocracia As elites Se tivéssemos elites de qualidade Ensinavam as pessoas Não é E faziam com que as pessoas Os seguissem De formas Não o caminho é este O caminho é isto E pronto E há sociedades Que têm mais elites Ou já têm menos elites Como é natural Consoante do tamanho do país também Mas eu estou absolutamente De acordo contigo Vamos mais um minuto para a frente Como pode ser então Que desde a academia Os organismos internacionais A política E a teoria econômica Se demonize Um sistema econômico Que não só Ha sacado A pobreza mais extrema O 90% Da população mundial E o faz Cada vez mais rápido Sino que Ademais É justo E moralmente superior Graças ao capitalismo Isto é fixe Quando o pessoal Dizer Ah o capitalismo é injusto Tu manda essas pessoas Dos porcos Eu não admito Quando me dizem Ah o capitalismo é mau Não sei o que mais Não é justo Não é individualista Eu não admito Eu digo Ah meu Foi o capitalismo Que tirou toda a gente Da pobreza Tu estás sentado Nos ombros do capitalismo É isto que tens de perceber Tudo o que tu tens E o facto De não poderes fazer Não precisas fazer um cu Para defender as ideias Que estás a defender É graças ao capitalismo Não é? Percebes? Mas as pessoas Estão a dizer justamente A crítica ao capitalismo Estão com um puto De um iPhone na mão E têm um carro Para conduzir E têm Ah meu Estás a pessoa E a roupa? E a roupa? E a roupa? Hã? E a roupa que usam Não é? O que eu acho mais piada Na Climáximo Não é? É Ah a favor do ambiente Etc Não é? O capitalismo fora Capitalismo salvagem Etc Seja o que for Certo? Certo A roupa que eles vestem Porque não usam Coisas feitas por eles Não é? É isso mesmo É uma coisa Que nós não devemos tolerar Mas um bocate Eu aqui uma computadora Acho que já está a estourar Outra coisa Outra coisa que não podemos admitir Quando nos disserem Ah o mundo está a ficar pior Mentira Nunca o mundo Tive tão bom Nunca Nós estamos no caminho certo Metam essa merda na cabeça Não é mudar a estratégia Isto está a funcionar Percebes? Deixa rolar Não podemos admitir O que eu vejo muita gente a admitir Ah não sei o que é O mundo está cada vez pior Ah não Tu bates mal da cabeça Só sabes Não sabes nada de números Não vejo nada Estás a ver? Tu és totó O mundo E este é o momento De mais prosperidade De sempre Do planeta Terra De sempre De longe Portanto Também devemos defender Essa posição Faz um bocadinho É verdade É verdade Isto é certo para todos Mas em particular Para aqueles países Que são livres Donde respetam A liberdade econômica E os direitos De propriedade De os individuos Porque aqueles países Que são livres São 12 vezes mais ricos Que os reprimidos É verdade É verdade É verdade Vive melhor Que o 90% De a población De os países reprimidos Faz 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 Factos Factos Isto é tudo Factos Para entender Que venimos A defender É importante Definir De acae Hablamos Nosotros Quando hablamos De libertarismo Para definir Atenção que ele está a falar De libertarismo A tradução É o sistema libertário Não é? É isso É diferente É diferente É diferente De liber Isto é diferente Por exemplo Do partismo liberal De liberalismo É É diferente É diferente Mas eu acho que devíamos deixar isso Para um próximo episódio É, deixámos Eu ficava por aqui Que estes episódios já está extensos E depois continuámos por aqui Aos nove minutos Pode ser? Perfeito Isso mesmo Fica bem E hoje? Um abraço Ponto do comando Ponto do comando Já Fica bem Fica bem Tu queres estar Ponto do comando Ponto do comando Para Ver onde é que eu ando Ver onde é que eu ando Talk about zombies And about feelings Até ficas meio burro Como o Mike Billings